Música As mídias sociais têm definido eleições no mundo inteiro e é impossível ignorar as redes quando o assunto é sobre campanhas de marketing eleitoral mas como usar a internet para conquistar o eleitorado esse foi o objetivo do curso da escola do legislativo da Alerj desta quarta-feira Hoje é o segundo dia de aula sobre o tema Dessa vez o foco é tanto para o WhatsApp quanto para o Instagram Duas plataformas que podem ser grandes aliadas na hora de aproximar o candidato do cidadão Mas para isso é preciso entender como funciona cada rede As redes sociais hoje são o centro de qualquer campanha A gente vê aí até mesmo no mundo, no Brasil também presidenciáveis e todos os outros demais ganhando eleições através das redes sociais Só que o político ele precisa saber, e o candidato também que aquele ambiente as pessoas buscam ali entretenimento e diversão Então eles precisam saber como passar a mensagem deles sabendo que as pessoas buscam entretenimento e diversão Lembrando que a escola do legislativo da Alerj oferece cursos e ciclos de palestras gratuitas com o objetivo de capacitar servidores, pré-candidatos e qualquer cidadão que queira se inscrever A escola é maravilhosa, eu sou suspeita Mesmo sendo publicitária, não atuando na casa Quando eu conheci através da minha pós um grupo da minha pós, a Alerj Eu me encantei Então assim, o clima, a organização É algo assim maravilhoso É uma experiência maravilhosa E fora falar sobre mídia social no ambiente político Eu acho muito interessante Obrigado 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 Obrigado